Um assalto a um carro forte acaba de acontecer aqui na BR-251 E nós chegamos aqui no momento, muito dinheiro espalhado pelo asfalto Houve uma explosão, o carro está praticamente destruído A gente encontra ali muitas armas, a polícia agiu rápido, você pode ver no carro aqui agora Muito dinheiro, armas, congestionamento já grande aqui na BR-251 E a polícia de Unaí agiu rápido e conseguiu até agora Nós vamos confirmar a informação, se já prendeu os assaltantes Mas o estrago foi muito grande, podemos ver aqui E muito dinheiro espalhado todo pela rodovia, pela BR-251 As pessoas estão assustadas E lamentável, mais uma vez, o crime tem tirado a paz do cidadão de bem Não se sabe ainda a quantidade de dinheiro que foi roubado até agora Mas a gente pode ver que é muito dinheiro, né? Aqui a arma dos bandidos estavam usando Não sabemos ainda também a quantidade dos bandidos, dos assaltantes Mas vamos tentar falar com a polícia militar e a polícia rodoviária Enfim, congestionamento muito grande aqui na BR-251 E você acompanha tudo, a cobertura da TV Rio Preto Gutenberg, como aconteceu o assalto? Olha, a gente estava indo no sentido da Brasília Que eu me lembro bem Eu não me lembro o carro que ultrapassou Quando ultrapassaram, começaram a atirar O motorista assustou Encostamos aqui, perdeu o controle Encostamos Aí a gente na correria, no desespero, abriu a porta aqui do carro E desceu aqui pra baixo, no meio do mato Aí não vimos mais nada Todo mundo desceu junto Porque aqui tem uma base No primeiro passo a gente estava de pé No segundo a gente caiu no buraco e saiu rolando no meio do mato Aqui é tudo descida Aí a gente foi arrastejando também, eles atirando Colocaram, ouvimos barulho de bomba também Aí não vimos mais nada, só ouvimos mesmo a situação Vocês se machucaram? Eu tive só arranhões Só arranhões e graças a Deus Estamos vivos, né? Deu pra ver quantos assaltantes eram? Não deu pra ver Porque quando eles ultrapassaram Começaram a atirar Aí atiraram primeiro no motor, se eu não me engano Não sei, no vidro Embaçou tudo Aí a gente encostou No que encostou A gente abriu a porta do caminhão e desceu Não vimos mais nada Só ouvimos barulho de tiro E a bomba que explodiu Momento de terror Isso A gente assusta Cara, assusta É É uma experiência que Não é fácil A gente que é pai de família, né? Deus agiu, tomou conta Amém Muito medo nos agentes Segundo as informações Os assaltantes começaram a atirar E eles tiveram tempo de sair por essa porta aí Que você pode ver O cinegrafista vai mostrar agora Eles conseguiram abrir essa porta E conseguiram descer Aqui onde eu estou Dá pra ver que é É um buraco muito grande Próximo à rodovia E os agentes contam que Os quatro Só sobreviveram Graças a Deus A gente pode ver que o carro Está todo estourado Não se sabe ainda A quantidade do dinheiro E nós Estamos aqui registrando E falaremos com a polícia militar Para ter mais informações Sobre os assaltantes E 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 os assaltantes